Prova dos 100 metros nado peito, vamos apresentar as meninas que farão a final A dos 100 metros nado peito, juvenil 2, feminino vão nadar na raio número 1, Lara Cirino, atleta do Minas Tênis Clube na 2, a Marina Cogut, clube 12 de agosto lá de Santa Catarina, na 3, Beatriz Araújo Souza Unisanta, 4, a recordista de campeonato, Manuela Balancega, minatação americana raio número 5, Agatha Amaral, do Pinheiros na 6, é Bruna Busman, do Curitibano raio número 7, Júlia Mascarenhas, do Pinheiros e na 8, Marcela Dias Teixeira, do SESI de São Paulo Essas são as 8 melhores nadadoras do Brasil 100 metros nado peito, juvenil 2, feminino estou sentindo o cheiro de recorde chegando por aí, Gianni Somos dois, vamos torcer bastante pra Manuela Cega emplacar bem aí e derrubar o primeiro recorde de hoje à tarde Olá, hoje pela manhã ela nadou muito bem 1-11-58, recorde brasileiro de categoria do juvenil 2 é dela é 1-10-0-0 estão na água as meninas final dos 100 metros nado peito, você acompanha essa é a Sweet Channel TV, em nome da Speedo e da Amor Mais Sweet Channel Shop, essa é a final dos 100 metros nado peito a liderança é dela, total e absoluta lá vai ela, Manuela Balan Cega pela manhã 1-11-58, no Troféu Brasil quarta colocada, fez um 10-0-0 nas eminatórias é a atleta que vai estar representando o Brasil no Campeonato Mundial Júnior em Agosto em Netânia, em Israel primeiros 50 metros, você vê aproximação de borda, é tudo dela Manuela Balan Cega passou forte 31 e 87 perdão, 33 e 67 do lado dela vem muito bem Agatha Amaral olha como está bem a Agatha vai às 4 e 5 Manuela na 4 Agatha é a surpresa da prova pertinho da Manuela na liderança você está vendo ali Manuela Balan Cega do lado dela, Agatha Amaral Manuela Balan Agatha Manuela é a natação americana e é o Pinheiros Manuela, eu estou avisando olha a Agatha se aproximando olha a Agatha se aproximando na chegada de Manuela Manuela 1-11-82 1-11-94 medalha de bronze chegou a Bruna Kuzman não, chegou a Bruna Kuzman só aguardando ou a Marina Kogut que eu não vi aqui embaixo mas deu Manuela natação americana medalha de ouro a prata deram o resultado da Agatha que surpresa gente, bom demais e opa está dando Agatha está dando Agatha na chegada 1-11-82 deu Agatha 1-11-82 1-11-94 Beatriz Araújo Souza do Nissanta em terceiro 1-15-71 que surpresa Indiane é coach eu chamei a atenção porque quando deu a corrigida ali no placar apareceu a Agatha em primeiro eu falo nossa foi realmente uma chegada muito forte da Agatha em cima da Manuela a Manuela repetiu o tempo da manhã e a melhor incrível da Agatha Amaral na final abaixando 4, 3 segundos quase 4 segundos da manhã para a tarde uma evolução absurda e uma coisa a Agatha é muito competitiva faz um belo trabalho ela continua treinando lá em Brasília que reforço para o Pinheiros esse ano mas é muito competitiva fez um belo troféu Brasil esteve em várias finais quebrou a barreira dos 5 minutos dos 400 Madeline uma prova para essa idade muito importante olha esse resultado muito bom muito competitiva acabou sendo uma grande prova para a Agatha ela tinha a melhor marca pessoal 1-12-30 que ela tinha feito lá no troféu Brasil mas sem dúvida nenhuma aí baixando a barreira para 1-11 sua melhor marca pessoal olha essa eu não esperava foi uma surpresa final tem que lembrar que a Manuela tem um 10-0-0 evidentemente a Manuela já deve estar treinando de olho no campeonato mundial júnior mas acabou sendo um grande resultado aí para a Agatha Amaral curtir demais baita a prova